Vamos lá? Sujeito ativo. Aqui, nós temos um crime comum ou geral. O crime de perseguição pode ser praticado por qualquer pessoa. Por qualquer pessoa. E o que se discute aqui? Cuidado. Esse crime admite o concurso de pessoas, tanto na coautoria como na participação. Então, e quando nós temos o concurso de pessoas, incide uma causa de aumento da pena. No artigo 147a, parágrafo 1º, inciso 3. É por isso que se diz que a perseguição é um crime acidentalmente coletivo. Também chamado de crime eventualmente coletivo. O que é isso? Crime acidentalmente coletivo ou eventualmente coletivo é aquele que, em regra, é praticado por uma única pessoa. Mas se for praticado por duas ou mais pessoas, se for praticado em concurso de agentes, surge uma modalidade mais grave do delito. Surge uma figura mais grave aqui, uma causa de aumento da pena. A gente falava da figura dos paparazzi, né? Essa é a discussão. Paparazzi, né? No singular, paparazzo, com i no plural, paparazzi, é aquela pessoa que busca imagens, né? Busca fotos inéditas, imagens inéditas de celebridades em geral. Imagina aquela celebridade que fica ali monitorando a casa do Neymar quando ele está de férias no Brasil para conseguir fotos dele com drone. Fica lá se escondendo atrás de árvore, enfim, reiteradamente na cola de alguém para conseguir imagens. A questão que se coloca é o paparazzi, o paparazzo, né? Os paparazzi respondem pelo crime do artigo 147-A? Respondem pelo crime de perseguição? Aqui a gente vai ter que ter algumas cautelas, né? Se essa conduta for praticada em local público, em público, numa praia, por exemplo, não há crime, né? Por mais que seja algo incômodo, invasivo, algo chato, essa bisbilhotagem, não há crime. Aquela coisa, esse cara fica lá com uma foto, com uma máquina, aquela lente objetiva para pegar uma imagem de uma atriz, uma modelo na praia, fica lá incomodando, ela não consegue ter paz, não consegue mexer no biquíni, enfim, não tem esse crime. Agora, se essa conduta for praticada em um local particular, em um local privado, e foi reiterada, né? Visando invadir a esfera de privacidade da pessoa, aí o crime pode sim ser praticado, pode sim restar caracterizado. Eu lembro, as férias do final do ano, vazaram algumas imagens, estava o Neymar, no Brasil, de férias, né? Na casa dele, em Angra dos Reis, acho que era um negócio assim, uma ilha, sei lá, num condomínio que tem, aí fotos com drone, né? O camarada sobe com drone para pegar foto dele na piscina, em momentos de intimidade. Se isso for reiterado, se essa perseguição for quanto mais, existe sim esse crime. Ah, mas ele não é uma figura pública, uma celebridade? É, na vida pública dele. Agora, na vida particular, na intimidade da casa dele, atrás dos muros, isso tem que ser respeitado, tá? Sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa, então, a perseguição desponta aqui como um crime bicomum. Comum quanto ao sujeito ativo e comum quanto ao sujeito passivo. Então, qualquer pessoa, independentemente do sexo, da orientação sexual, da idade, da pobreza, da riqueza, da fama ou do anonimato, qualquer pessoa pode ser vítima desse crime. Cuidado aqui. De acordo com o artigo 147a, parágrafo 1º, incisos 1 e 2, se o crime for praticado contra criança, adolescente, idoso, ou então mulher, e o crime for praticado por razões da condição de sexo feminino, nós vamos ter o aumento da pena da metade. Então, dependendo do sujeito ativo, do sujeito passivo, perdão, da qualidade do sujeito ativo, a pena será aumentada de metade. Tá bom? Elemento objetivo. Esse crime é doloso. É o dolo. Independentemente de qualquer finalidade específica. Ah, mas por qual motivo o agente está perseguindo a vítima? Não interessa. Isso é irrelevante para fins de caracterização do crime. Claro que, via de regra, o crime é praticado por amor, por ódio, por inveja, por misoginia, por homofobia, por transfobia, mas esse motivo é irrelevante em caracterização do crime. Quando eu digo irrelevante, o tipo penal não exige nenhuma finalidade específica. Basta o dolo de perseguir. Pouco importa se é por inveja, por idolatria, por paixão, por ódio, o crime está caracterizado da mesma forma. Claro que o motivo do crime pode fazer com que a pena base seja aplicada em um patamar mais elevado. A motivação do crime importa na dosimetria da pena, mas não para a caracterização do crime. E outra coisa, eu acho quase que impossível falar da perseguição culposa de alguém, mas esse crime, vamos deixar isso claro, não admite a modalidade culposa. Não admite a modalidade culposa. E a perseguição decorrente de investigações policiais, hein? Eu estava pensando nisso, escrevendo sobre isso. Imagina que a pessoa está lá sendo perseguida por um policial. Mas um policial disfarçado, um policial apaisana, um agente infiltrado, ela nem sabe o que é um policial, na verdade. Tem uma pessoa seguindo alguém durante um tempo, está ali olhando, fotografando, acompanhando, vendo de onde vai, com quem anda, fazendo anotações. Essa pessoa procura a polícia. Fala, olha, estou sendo vítima do crime de perseguição. Por quê? Por aquele sujeito. Tem imagem. A gente se descobre que ele é um policial em atividade de investigação. Não está ali perseguindo. Por que quer perseguir? Em atividade de investigação. Claro que aí não há crime. Não há crime por quê? Por ausência de dolo. O dolo não é de perseguir, né? O dolo não é de perseguir. O dolo é de buscar a elucidação, a apuração de um crime e a sua respectiva autoria. Tá bom? Vamos em frente. Quanto à consumação, qual é o momento consumativo? Escreva aí. A perseguição, como a gente já falou, é um crime habitual, né? O tipo penal usa elementar reiteradamente. Reiteradamente. Tudo bem? Então, não basta uma única perseguição. Quantas? Não sei quantas. A lei não diz algumas indicativas do quê? Dessa propósito de perseguir sistematicamente, reiteradamente, a vítima. Tá? Uma questão interessante que entra aqui. Será que essa reiteração pode se dar em um mesmo dia? Em um mesmo dia? Eu andei lendo alguns artigos, algumas exposições, tem alguns autores já defendendo que essa perseguição tem que se arrastar no tempo, por vários dias, semanas, meses, talvez, e parece que não. Pode se dar no mesmo dia? Sim, 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 principalmente, né? Principalmente quando esses atos são intensos, deixam claro o propósito de intimidar a vítima. Imagina que a moça acordou um dia, saiu para fazer uma caminhada, uma corrida na rua, já tinha alguém com um carro acompanhando essa pessoa, ela vê quem está acompanhando. Ela já se sente ali incomodada. Ela volta para casa, toma um banho, quando ela está ali, ela vê que aquela pessoa está com um binóculo, perto da casa dela, olhando ali na direção da casa dela. Aquilo incomoda. Ela sai para trabalhar, no caminho até o trabalho, essa pessoa está na cola dela com o carro. Ela sai para almoçar, quando ela vai descer do prédio em que ela trabalha, o cara está ali do outro lado da rua e começa a seguir ela na rua. Quando ela volta para casa no final do dia, a mesma perseguição. Então, me parece que aí a reiteração já está comprovada. A habitualidade já está demonstrada pelo número de atos e pela intensidade, ainda que tenham todos eles sido praticados no mesmo dia. Então, a gente diz, a gente vai sustentar que essa reiteração não precisa se prolongar no tempo. Não precisa se prolongar no tempo. Pode ocorrer no mesmo dia. E muitas vezes ocorre, já basta. É um crime formal. Veja, até o propósito do legislador, né? Para que se incrimina a perseguição? Para evitar que crimes mais graves sejam praticados. É uma incriminação de uma conduta menos grave visando coibir um crime mais grave. Esse sujeito que está perseguindo muito uma pessoa pode pretender matá-la. Pode pretender sequestrá-la. Pode pretender estuprá-la. Não é verdade? Então, o que acontece aqui? Já se cria esse delito para que haja intervenção do Estado mais cedo e talvez se possa coibir um crime mais grave. Então, não precisa ficar esperando tanto tempo. Não precisa ficar esperando mais grave acontecer por meses, semanas. Enfim, em um mesmo dia esse crime pode sim estar consumado, pode estar aperfeiçoado. Mais do que isso, a perseguição é um crime formal, também chamado de crime de consumação antecipada ou de resultado cortado. O que é um crime formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado? O tipo penal contém conduta e resultado naturalístico, mas dispensa o resultado para fim de consumação. Em outras palavras, o resultado naturalístico pode acontecer, mas ele não é necessário para consumação. Quando ele acontece, nós temos exaurimento, um crime exaurido. Então, basta essa perseguição de alguém reiterado e por qualquer meio, com o potencial, por exemplo, de ameaçar a integridade física ou psicológica da vítima. Com o potencial de cercear, de restringir o direito de locomoção da vítima, ainda que isso não ocorra. Imagina, eu estou sendo perseguido. Vi que tem um cara na minha cola de manhã, no meio da manhã, à tarde, à noite, no dia seguinte, de novo. Pode ser? Isso tem potencial de intimidar? Pode. Mas imagina que essa vítima seja uma pessoa lutadora de artes marciais, um exímio atirador, um policial, vai, que ande com cinco armas, carro blindado e fala, ó, não estou nem aí para esse cara. Esse cara, se esse maluco que ia pagar de louco, que ia ficar na minha cola, deixa ele. Mas se encostar em mim, eu vou meter bala nele. Imagina que o cara pensa assim, não tem medo. Isso aí não incomoda. Já enfrentei coisa muito pior, deixa esse maluco aí, deixa esse maluco, deixa esse doido me seguindo. Então, basta o potencial intimidatório, ainda que a vítima não se sinta efetivamente intimidada no caso concreto. O crime vai se consumar com a conduta prevista em lei. Tá bom? E tentativa, hein? Cabe tentativa? Cabe tentativa? Eu tenho lido as pessoas que escreveram, que redigiram artigos, ótimos artigos sobre o tema, todo mundo dizendo não. Não cabe tentativa. Por quê? Porque é crime habitual. Há muito tempo se diz isso no direito penal, né? Crime habitual não admite tentativa ou tem a reiteração de atos e o crime está consumado, ou não há a reiteração de atos e o fato é atípico. Veja, eu tomaria mais cautela com essa conclusão. Há muito tempo, né? Mirabete foi um dos primeiros a dizer isso, já se vem sustentando que um crime habitual pode sim admitir tentativa. É uma figura excepcional, uma situação excepcional, mas pode acontecer. Imagina o seguinte, imagina que a polícia está investigando uma determinada pessoa, inclusive conseguiu, né, uma interceptação telefônica, conseguiu interceptar dados telemáticos dessa pessoa, informáticos, e essa pessoa, durante 30 dias seguidos, mandou várias mensagens perseguidoras com a vítima, pro celular dela, pro e-mail dela. Só que tava caindo tudo na caixa de lixo eletrônico. E a pessoa atarefada nem viu, ela vai lá e deleta, deleta, deleta aquilo, nem olhou. Por uma coincidência caiu tudo na caixa de lixo eletrônico e ela nunca leu as mensagens. Só que a polícia intercepta e descobre todas essas mensagens intimidatórias enviadas a alguém. Será que não dá pra gente falar em tentativa? Que esse sujeito iniciou a execução de um crime de perseguição e somente não consumou, por circunstâncias alheias, a vontade dele? Me parece que sim. Então, me parece que a gente tem que tomar com cuidado pra dizer, olha, em se tratando de um crime habitual, em regra não admite tentativa, mas calma lá. No caso concreto, pode sim ficar demonstrado o início da execução desse crime, o conatos, né? Que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Tá legal? Vamos parar por aqui? A gente já volta.